Fala galera, eu sou o Júlio César e vou falar de proporção para você. Esse assunto aparece toda hora em prova, gente. Então preste bastante atenção para que você não possa perder nenhum detalhe. Agora, para tudo, atenção redobrada, olha os esbogalhados que tem uma sede imperdível para você. Vamos lá, gente. Sem perder tempo, sem muita enrolação. Dá um pause, lê a questão e vem comigo que eu vou trazer as soluções para vocês. Vamos lá. Inicialmente, método tradicional, aquele que eu acho que você vai fazer. Beleza, gente? Aqui estão os dados da questão. A razão das infrações cometidas pelos pesados e pelos leves é de 3 para 5 e a diferença é 130. Razão, gente, nada mais é do que uma divisão. Aí qual é a vantagem que o aluno tem? Atribuir incógnitos. Vai chamar o pesado de P e o leve de L, por exemplo. Pode ser A, B, X e Y, não faz diferença. Aí você monta sua proporção. Então, conforme eu falei, a divisão entre os veículos pesados e leves, as infrações cometidas, de 3 para 5. E a diferença é 130. Mas, Júlio, por que você botou L menos P e não P menos L? Simples. Porque se meu denominador é maior que o numerador, é porque esse valor aqui é maior que esse. E como a diferença é positiva, tem que ser esse menos esse. Legal, gente? Só por isso. Se você fizesse o contrário, você achar no final o resultado negativo. Só é mudar o sinal. Tranquilo? Vamos prosseguir. Então, sabendo que L menos P é igual a 130, o que eu posso falar, gente? Que o meu valor de L é igual a 130 mais P. Ou seja, peguei o menos P e joguei para cá positivo. Tranquilo? Com a proporção montada, o que você vai fazer agora, gente? Onde tem L, você vai substituir por 130 mais P. Vai ficar desta maneira. É uma proporção, vou multiplicar cruzado. 5 vezes P, 5P. E 3, ele vai multiplicar as duas parcelas dessa soma. Então, para não errar, gente, deixa assim indicado que é mais tranquilo. Agora, você aplica a propriedade distributiva. Então, 5P, repetir. 3 vezes 130 dá 390. 3 vezes P, 3P. Tudo que é letra para um lado e tudo que é número para o outro. Esse 3P está positivo, vem para cá negativo. 5P menos 3P, 2P. Repito, 390. Esse valor de P, gente, vai ser o quociente entre 392. 390 dividido por 2, 195. Achado o valor de P, só substituir aqui, gente, que a gente acha o valor de L. Então, meu L vai ser 130 mais 195, que vai dar 325. Qual a solução da questão? O que está sendo pedido, gente? O total. 195 mais 325. 520 é a nossa solução. Aí você vai me perguntar, meio que desanimado. Júlio, a gente só consegue fazer desse jeito? Essa é a única maneira de se fazer essa questão? Claro que não. A gente sempre tem um macetinho para você. Vamos conferir o macetinho, gente. Então, quando eu falo de macetinho, o que você já fica? Feliz. Fica animado. Pô, é disso que a gente está falando. É isso que eu estou querendo. Show de bola. Então, o nosso macetinho, gente, é o seguinte. É o tal do SDMS. Aí você vai pensar, SMS? Não. Não é o SMS. Mas vai te ajudar. É parecido. É só fazer essa analogia. Beleza? Show de bola. Então, vamos prosseguir. Então, é o seguinte, gente. Se a gente tem uma proporção e tem um total, conforme eu falei no nosso macetinho, você vai lembrar de enviar um SDMS. Esse total pode ser uma soma ou diferença. Vamos conferir, gente. Aqui estão os dados da questão. Eu tenho uma proporção e eu tenho o total dado pela diferença. Então, como assim é SDMS? É o seguinte. Você vai somar ou subtrair conforme o caso. Nesse caso, eu vou subtrair. Depois, eu vou dividir. Depois, eu vou multiplicar. Quando eu fizer o SDM, eu vou chegar à solução, que é o meu S. Então, eu tenho o SDMS. Olha como é que é fácil, gente. Primeiro, eu vou fazer a subtração. Conforme eu falei, vai ser o denominador menos o numerador. Então, 5 menos 3, 2. Beleza? Agora, eu vou dividir. Vou pegar o total e vou dividir por 2. 130 dividido por 2 dá 65. Esse 65, gente, é a minha constante de proporcionalidade. Se eu multiplicar ele pelo numerador e pelo denominador, eu chego à resposta. Simples assim. Olha só. 65 vezes 3, 195. 65 vezes 5, 325. Conforme a gente já viu, essa soma é o resultado que vai dar 520. Simples assim. Aí, sempre tem alguém que fala assim, Júlio. Fala, meu amigo. É o seguinte. Como eu vou saber quem é P e quem é L nessa situação? Simples. Dá uma olhadinha aqui. Aqui estão os dados da questão. Legal? Olha para o numerador e para o denominador. Quando eu peguei a minha constante de proporcionalidade e eu multipliquei por 3, obviamente, eu estou achando o valor de P, porque é numerador com numerador. Quando eu pego a minha constante de proporcionalidade e multiplico por 5, obviamente, eu estou achando o valor de quem? De L. Porque é denominador com denominador. Beleza, gente? Tranquilo? Então, faz o seguinte. Pode comemorar, porque eu sei que esse macetinho, ele é muito interessante e vai ajudar muito a gente. Tá bom, galera? Então, fica para vocês aí mais uma super dica. Até a próxima. Se Deus me dê. Transcrição e Legendas Pedro Negri